É isso! É isso! Quando cê foi rimar o beat até parou Meu peso é avalanche É que você é ruim o beat deu segunda chance A blusa é da puma, cê tá na B.O. Cê me trobou o caço e vai daqui puma pior Não preciso de segunda chance porque eu tô nativa Bagulho é louco, preciso só de uma tentativa Vê se você entende mano, tô no corre Bagulho é louco mano, se tá no chão ninguém socorre Boa noite pra geral, vou fazendo minha rima De verdade camarada aí você desanima O beat parou, foi a capela, sua rima não traduz Essência de maloca é batalha do Santa Cruz Sem querer ser ignorante Lá é foda mas esquece que hoje é estudante Aí sinceramente esse é o repeat Eu te bati lá, imagina em cima do beat Ei, em cima do beat, ó a capela Bagulho é louco mano, represento minha favela Mas se entende mano, até porque cê sabe que eu sou cria O bagulho é louco, na capela passo poesia Hoje é terça-feira estudantes, valeu quebrada Igual na Santa Cruz aqui você não arruma nada Demorou camarada, vou fazer meu freestyle Você rimar bem, isso é um mero detalhe Mas aí tá tranco não, te bato na instrumental Cê perdeu na primeira fase, quem que chegou na final? Aí cê tá gostando na moral Respeita tudo quando cê tiver um rap nacional Ei, mas vitória não é nada Vê se entende até porque cê sabe que é caminhada O importante é aprendizado, vê se você entende É chegar na batalha e mandar um verso consciente Olha só cê tá ligado, eu vou fazer meu freestyle agora Falou da primeira e da última e revigora Sabe a diferença? Um dois, um dois Quando eu tava lá no santa nem o nome você pôs Família, lembrando pode voltar pra dois agora, firmeza Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Moraes Barulhos, barulhos Muito barulho, quem gostou das rimas do AJS Uou É isso, evidente A AJS já tá certo e o caixa também Valeu Moraes O cara já vinha aqui, né? Vai, levanta o meu geral aí, levanta o meu geral aí Tá maneiro, tá flávio Cê é o bravo né? Não, 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 não Não, 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 não Batalha dos estudantes, essa é minha gang, o que vocês querem ver? Sangue Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita de cama Aê Santa Cruz me lembra até igreja, tá tranquilão, essa é a linha Seu sonho é virar passão só pra cuidar das moedinhas Aí cê tá tirando, vai perder pro caixa Bagulho é louco, é isso mesmo, nós é sem safar, achar de gaza Olha só amigo, seu freestyle não dá medo Seu sonho é ser isso, pra virar o Eddie Macedo Aê cê tá ligado, minha rima é a capela Você é o vidinha que tava de sentinela Meu rap não dá medo, pode ir pai, eu vou te amassar O seu rap dá medo, o meu rap vai sonhar Aí cê tá moscando, na moral é escorpeta Fazendo freestyle cê dá medo, cê é o capeta Aê, o rap vai sonhar e eu sigo no papel Cê tá fazendo sonhar e roubar o dízimo do fiel Aí é saconagem, irmão eu vou na rima Pode rimar agora que a rima é minha doutrina Cê tá ligado, rouba não, seu papo é exploto Rouba o iPhone de um boy que no outro dia tá com outro Aí cê tá mostrando, na moral pode pá Acorda oito às manhã e vai no vagão trabalhar Aê, sem maldade, o pastor também faz isso sem migué Só que a diferença é que eles roubam da irmã do Retetê Zaraty, deixa eu fazer a improvisação Eu vou fazendo a rima suave, tô tranquilão Aí no caso esse é você e agora vou te amassar Roubar dinheiro do Retetê pra dar um ratatá Ele dá um ratatá e dá uma sacada e eu vou ririr Olha só minha ratatá, cê tá ligado? Eu tô no dom Ratatatatatatá, punchline, Pokémon Aê, caixa baixa, pode dar um fora daqui E aê família, muito barulho pra essa batalha que você mereceu, hein mano Barulho pra essa batalha aí, família Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimãs do caixa baixa faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro AJS Aê, próxima fase, parabéns pra você menina Aê, muito barulho pro moleque, ele é zica, certo? Aê família, é o seguinte, sem maldade Aê família, não pode dar um 시청ar